Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas linhas Cadê a minha número um, é a fama, mas a dizer insuportável e nada extrava, essa é a minha BFF Cadê a minha número dois, é a Brie, baby, ela é mandraga, nunca dá pra dar Essa é a budinha, a número três, cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata, de quatro ela vem, essa aí tá ali, come quieto, come dead